Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. E então amigo, você já começou a ler o livro de Josué? Está gostando da leitura? Ah não, você não está lendo o livro de Josué ainda? Então meu querido, corra e acompanhe a gente nessa leitura do projeto Reavivados por sua palavra que nós estamos fazendo. Nós precisamos ler a Bíblia inteira, passo a passo, e para isso a gente lê um pedacinho, um capítulo a cada dia, está certo? Para hoje, por exemplo, nós devemos ler o capítulo 5. E esse trecho, amigo ouvinte, ele vem contando para a gente sobre a circuncisão dos filhos de Israel, a celebração da Páscoa que eles fizeram e o encontro pessoal que Josué teve com a pessoa de Jesus, literalmente falando. É um verdadeiro enredo, amigo ouvinte, rico em lições boas para a nossa vida. Vou lhe passar algumas delas aqui e as outras você mesmo vai sacar com a sua leitura. Veja bem, no capítulo 5 do livro de Josué, nós aprendemos que para que um povo ou uma pessoa receba a bênção e o poder de Deus, na missão de Deus, é preciso primeiro rever os princípios, fazer uma reconsagração, consertar a vida. Depois que nos dedicamos em um programa intenso e real de reconsagração, daí sim é infalível. Nós vamos ver a Jesus. É como ele mesmo disse, né meu irmão, que quem vai a ele, de modo nenhum ele lança fora. Após a entrega total e a comunhão, não há decepção. Por isso eu lhe incentivo, entre em comunhão com Deus hoje, lendo Josué capítulo 5. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.